Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou o flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, isco no Mengão, você pode jogar a Supercopa, Manchester, segura pelistre e arrasca, trola, youtuber. Olha a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, meu amigo. O canal Flamenguista em Portugal é o canal português, que já é o maior canal independente de clubes de Portugal. Agora, o canal flamenguista em Portugal, o canal dos portugueses, o canal dos flamenguistas em Portugal ambiciona e quem sabe atingir o canal oficial do esporte. Então, não deixe de se inscrever, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Fala, galera! Essa é a dica para você que quer faturar uma grana extra nesse começo do ano, assistindo seus jogos favoritos e ainda ganhar um mega bônus de boas-vindas. É isso mesmo. Eu estou falando da 1XBet, a melhor casa de apostas do Brasil e talvez do mundo, uma marca internacional. Pelo site você consegue apostar nos seus jogos e jogadores favoritos com as melhores cotações do mercado. Os 20 primeiros que acessarem o link que está no primeiro comentário fixado ou no QR Code aqui acima podem ganhar até R$ 1.200 de bônus na banca no seu primeiro depósito. É isso mesmo, pessoal. Até R$ 1.200 de bônus na banca no seu primeiro depósito, meu amigo. É só usar o código FLAMENGUISTA PORTUGA 1X e começar a jogar. Os 20 primeiros ganham, então corre lá. Não perca tempo e comece a lucrar junto com a 1XBet. A 1XBet é uma das maiores casas de aposta de todo o planeta, uma das mais famosas, uma de melhor credibilidade. É patrocinadora do canal FLAMENGUISTA em Portugal e é a casa de apostas que eu tenho usado para fazer a minha fezinha. Não perca tempo. Essa promoção especial do primeiro depósito em dobro, pessoal, que pode chegar até R$ 1.200 é por tempo limitado. Então não perca tempo. Conheça agora a 1XBet, faça seu primeiro depósito, ganhe os seus bônus. Não esqueça, FLAMENGUISTA PORTUGA 1X e comece a jogar agora. Não perca tempo, meus amigos. Sem falar em não perder tempo, vou falando aqui para vocês o provável time para hoje à tarde do Mengão, meus amigos. O provável time de hoje à tarde do Mengão, todo mundo sabe. Santos no gol, Varela na lateral direita, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Tiago Maia, Gerson, Everton, Ribeiro e Arrasca, na frente, Gabigol e Pedro. Só que, meus amigos, o meu amigo Rá Flamelo tentou colocar isso no Twitter há um tempo atrás, colocando aí essa informação que é um palpite, é um palpite de todo mundo e nada mais, nada menos, que o Jorge Ander Arrascaeta ou Arrasca foi, deu uma boa trollada no meu amigo Rá Flamelo, mandou assim, ó, errou! Aí, o Rá Flamelo respondeu para ele, só para deixar vocês na dúvida, a gente se vê amanhã no Maraca. Aí o Arrascaeta ainda deu mais uma trollada no Rá Flamelo. É esse time ou não, Rá Flamelo? Aí o Rá Flamelo, eu acho que sim, hein? O Giorgian, fechado, se for esse, tu vai ganhar um manto 14, porque quer dizer que vou jogar, se não for, não vem mais, hein? Rá, 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 rá. É, fechado então, esse manto 14 vai para um quadro no meu estúdio, que resenha, por essa eu não esperava. Até amanhã, meu mano, ou seja, o Arrascaeta fazendo uma brincadeira aí com o nosso companheiro Rá Flamelo, mas aí, de certa forma, deixou uma certa dúvida realmente se vai ser esse time que vai entrar em campo ou não, hein? Quem sabe o Rá Flamelo vai ganhar uma camisa do Flamengo aí, do Arrascaeta, depois dessa brincadeira aí nos bastidores do Twitter, né? E quem sabe se isso realmente acontece aí, vai ser muito engraçado realmente. Tomara, tomara, tomara que o Rá Flamelo consiga ganhar a camisa do Arrasca aí, mas é legal o jogador, de certa forma, interagindo, mesmo que seja brincando com a gente, canal independente, que faz um trabalho como o Rá Flamelo faz lá, né? Meu parceiro aí, de tanta qualidade e tão abnegado assim pelo Flamengo. Parabéns ao Rá Flamelo ali pela brincadeira com o Arrascaeta. Tomara que você consiga ganhar a camisa e tomara que a gente tenha aí um time pelo menos parecido com isso, porque essa é a nossa expectativa, né, meus amigos? Mas falando de notícias aqui da Europa, meus amigos, o Fanation traz uma notícia do seguinte, ó. Muita gente falando do Facundo Pelista, inclusive no Botafogo, mas no Flamengo também. No Flamengo aí no Brasil não se fala muito. Aqui na Europa, o nome do clube brasileiro é o Flamengo. Aí no Brasil é o Botafogo. Manchester United quer Facundo Pelista e continue no clube. Manchester United quer o jovem ala Facundo Pelista e permaneça no clube em vez de sair por empréstimo. Eu já contei essa história pra vocês. O Facundo Pelista, estrela da seleção uruguaia, estrela do Manchester United, que ontem ganhou do City de 2x1, o Pelista não jogou, né, mas em uma das últimas oportunidades que o Pelista teve, ele agradou o técnico Eric Ten Hag. Facundo Pelista só fez sua estreia oficial no Manchester United contra o Charlton em recente jogo da Carabao Cup. O jovem ala passou um tempo emprestado antes de ser a sua primeira chance. Relatórios de algum mês sugerem que Pelista está procurando deixar o United por empréstimo na janela atual. No entanto, o jogador e seu empresário United tiveram uma reunião nos últimos dias. Eric Ten Hag não poupou elogios ao uruguaio e desde então vem conversando sobre o seu futuro. As negociações têm sido positivas e o jogador não pode ficar em Old Trafford. Na opinião de alguns torcedores, Pelista tem mais potencial e oferecem mais ao time atual. E Antony Enalga, Pelista causou grande impacto e parecia muito afiado na estreia. O jogador de 21 anos recebeu ofertas de time da Espanha e também do seu país natal. O Waterford, da Champions League, também pensou no jogador. No caso do Brasil, o clube de regatas do Flamengo fez também uma oferta. Meus amigos, o Pelista que está sendo tão falado pode ser que ele fique. Muita gente sonhando com o Pelista pode ser que ele fique aí no Manchester United. E de você, torcedor rubro-negro, gostaria de ver Pelista vestindo o manto sagrado? Escreva aqui no comentário. É muito importante a sua participação. Meus amigos, e não é que o Rossi vai poder jogar a Supercopa? Pode jogar a Supercopa? Que surpresa, hein? Rossi, Agostin Rossi pode jogar a Supercopa. A notícia vem direto da Argentina, hein? Decisão do Boca com Rossi para a viagem a Abu Dhabi. Goleiro Cheniese, que assinou o pré-contrato com o Flamengo e deixará o time no meio do ano, irá com o time do Boca para disputar a Supercopa Internacional contra o Racing. Depois de algumas reviravoltas, Agostin Rossi finalmente decidiu seu futuro e será fora do Boca. O goleiro deixará Cheniese e se tornará reforço do Flamengo do Brasil após assinar um pré-contrato que vincula a seleção brasileira de 1º de julho a 31 de dezembro. Se entre Cheniese e Mengão não chegarem a um acordo para a saída do jogador nesse mercado de transferência, Rossi, para a parte do plantel até meados do ano. Mas não se sabe qual será o seu futuro no plantel de Hugo Ibarra. Nos dois amistosos disputados até agora esse ano, Agostin defendeu 45 minutos contra o Independente, como todos os goleiros da equipe. Mas a primeira partida oficial está chegando. E a decisão de Hugo Ibarra pode ser crucial para elucidar qual será o papel de Rossi daqui para frente. No entanto, não sabe quem vai defender em Abu Dhabi dia 20 de janeiro. No entanto, segundo acordo com reportagens da TNT Esportes, Agostin Rossi fará parte da equipe que viajará nesse domingo dia 15 para a Ásia. Embora sim confirmar se fará parte da equipe desde o início do jogo ou no banco de reservas. Meus amigos, eu quero dizer o seguinte, diferente do que se esperava, Rossi viaja para Abu Dhabi, Rossi viaja para Abu Dhabi e pode jogar a final da Supercopa Argentina contra o Racing lá em Abu Dhabi com a camisa do Boca. Ou seja, pode ser que o Boca utilize o nosso goleiro. Ele tem contrato, o Rossi tem contrato ainda há seis meses de contrato com o Boca. Então muito se pensou em dispensar um jogador e em deixar na geladeira, mas parece que ele pode ir para o jogo realmente e defender o Boca por uma última vez, quem sabe, ou pela metade da temporada, ou até o final do contrato dele. Enfim, acho prejuízo para todos os lados essa decisão do Boca Juniors. Mas fazer o quê, meus amigos? Não há o que se fazer. Meus amigos, na matéria hoje em Jornal Espanhol, estádio deportivo, pior inimigo do Real Madrid tenta isco. Pior inimigo de Real Madrid tenta isco. Dá uma olhada, dá uma olhada. Depois de ter recusado uma nova orperta agora da China, a última equipa a que esteve ligado será o rival, grande rival blanco do Mundial de Clubes. A cada dia que passa, sabe-se que o novo clube quer isco. Ou ele se interessou por ele, ou foi oferecido. Assim se diz. Ou foi o Málago que rejeitou uma oferta, geralmente em ligas exóticas. E continuará sendo o nosso pão de cada dia, até que o ex-jogador do Sevilha encontre um lugar em um clube. A Premier League, que é a liga de primeiro nível, onde mais times podem pagar por seu cachê, mudou muito nas últimas semanas. O Chelsea está gastando muito dinheiro. O United acaba de contratar um substituto para Cristiano Ronaldo. Sarabia está a um passo de ingressar no Wolverhampton de Lopetegui. Alex Moreno já fez no Aston Villa de Enemí há dois dias. Não foi aberto o que permite ao ex-jogador de Sevilha chegar a esse grande campeonato. Isco tem sido oferecido na Itália e na Alemanha. Mas tem havido ligas mais exóticas, que segundo tem sido revelado, tem tentado com suculentas ofertas. São os casos de Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita, onde encontraria com CR7. ou de uma MLS americana, na qual inclusive recebeu ligações. Ele rejeitou uma oferta da China. Faltava ainda mais distante, segundo o que a marca publicou ontem. Já lhe tinha chegado também e tinha rejeitado. Nesse caso, havia sido uma oferta do campeonato chinês. Um futebol que movimenta muito dinheiro, mas tem um patamar ainda muito baixo. Por enquanto, restam apenas ofertas de três confederações a chegar. A da África e da Oceania. Mas poderiam ser descartadas principalmente a primeira e a sul-americana Comebol. E é aí, precisamente, que surge o último clube a quem esteve associado. Não é qualquer time. Aliás, é o clube mais popular do país que mais joga futebol, o Brasil. É o atual campeão da Copa Libertadores. Segundo alguns meios de comunicação no Brasil, o Flamengo estaria interessado em isco. Rival do Real Madrid no Mundial de Clubes. O Brasil é, nesse momento, o campeonato mais poderoso da América do Sul. Costuma monopolizar os títulos da sua confederação. E é a única liga que compete em salários com algumas do continente europeu. Apesar disso, a maioria dos internacionais brasileiros emigra para a Europa. O Mengão é um dos seus principais e mais poderosos clubes e pode enfrentar o recorde que isco pediria. Curioso caso ocorreria caso se confirme esse interesse. E que ele assine. Que isco se tornaria um dos grandes rivais do Real Madrid. Já que o Flamengo é o grande favorito, junto com o Alvinegro, a vencer o Mundial de Clubes, que será disputado e realizado no Marrocos no próximo mês. Meus amigos, o Jornal Espanhol levantou a bola do Flamengo, hein? Dizendo que o Mengão é favorito, junto com o Real Madrid, a conquistar o Mundial de Clubes. E aí questiona. Será que isco vestiria o manto sagrado rubro-negro? Queria saber de você, amigo. Você gostaria de isco vestir no manto sagrado rubro-negro? Eu vou confessar a você. Eu gostaria. Mas ele tem que saber que ele vem para ser reserva de Everton Ribeiro ou Arrascaeta. Essa que é a grande verdade. Arrasca, grande estrela do futebol uruguaio e Everton Ribeiro da seleção brasileira. O isco não frequenta mais a seleção espanhola. Não foi a Copa do Mundo. Apesar de anos jogando com a camisa rubra da seleção espanhola. Quero saber de você. Escreva aqui nos comentários. Você gostaria de isco vestindo o manto sagrado rubro-negro? Coloque aqui nos comentários. Por falar em manto sagrado rubro-negro, galera, estou com essa camisa linda aqui, o Brasil Line, é uma homenagem ao Zicão, ao título de 81. Você gosta de produtos oficiais do Flamengo? Eu vou ensinar agora como é que você pode comprá-lo com enorme desconto. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja que espaço rubro-negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui. Linha 3 no manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo. Aqui. Manto lindíssimo. Vamos lá. 2G. Vamos comprar 2G. Comprar. Comprar 2G é o meu. Aí está aqui, vocês estão vendo aqui no cantinho, 299,99. Aí primeiro, vocês vão... Primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro-Negro, manda aqui. Primeira. Primeira. Comprar. Ok. Já vai dar 10% de desconto. Já vai ter 30 reais fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar FLA em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera. Você é do 299,99. Você economiza 43,50. Ou seja, quase 50 reais para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro-Negro, usa aí cupom de desconto. Primeira compra, como eu estou mostrando aqui. Código do vendedor Flamenguista em Portugal. E você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado Rubro-Negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho. Mas em breve vou comprar. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante para fazer o Flamengo ainda maior aqui em Portugal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri